Conforme lei federal de 2008, um preso só pode ser mantido em uma penitenciária federal por no máximo um ano. Sérgio de Souza, mais conhecido como Neném da Costeira, ganhou o direito de ser transferido para uma penitenciária estadual. Mesmo com a confirmação da transferência de Neném da Costeira para uma penitenciária estadual, não há data divulgada, nem mesmo pelo Poder Judiciário e muito menos pelo advogado. Outro fator que gera discussão é que Neném da Costeira não quer voltar para nenhuma das seis penitenciárias espalhadas em Santa Catarina. O motivo? Uma discussão entre ele e o Departamento de Administração Prisional. Pode-se considerar como sendo positiva a transferência dele para qualquer uma unidade estadual, unidade prisional, que não seja Santa Catarina. O DEAP simplesmente estava inviabilizando o cumprimento normal da pena. Neném havia sido transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima de Cuiabá após suposto envolvimento com o crime organizado de dentro da penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Mas o advogado dele nega que tenha acontecido isso. Até hoje, diga-se passagem, nada em de favor do Sérgio foi comprovado. Neném foi condenado a 34 anos de prisão por tráfico de drogas, homicídio e formação de quadrilha. A condenação foi em 2010, mas ele tinha sido preso em 2008. Conseguiu fugir e foi recapturado em 2009 no Paraguai. Chegou a ser considerado um dos criminosos mais influentes de Santa Catarina. O possível retorno dele para o Estado não preocupa nem mesmo a polícia. Para este delegado, responsável pelo Departamento de Repressão a Entorpecentes da DEIC, é uma maneira de monitorar mais de perto os passos de Neném da Costeira. Até vejo sob um lado positivo, porque acredito que estaria muito mais próximo da nossa fiscalização, diria-se.